Tu faz X1, viu? Vou te contar. Cara, cara, cara me chama pra X1 e fala um papelão desse, tá foda, hein? Ih, sabei de onde tá vindo a bala. Que, 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 rapaz. Que boi, cara. Ah, não fica no chão, Arma. Fica não, fica. Ah, se ficar é sacanagem que eu gastei meu dinheiro pra comprar essa porra. Caralho, dá um lag do caceta ali, mano. Tu tá rushando pra mim, né? Sabia. Ah, merda! Sabia. Eu acredito. Acredito. Sussura. Onde é que tu tá ali? Agora vai ser só que tu não viu. Ah, não. Que renda. Tu não me viu, não? Eu disse onde é que tu tá ali. Caralho, deu nem tempo. Não dava pra sair do lugar, cara. Caralho, deu nem tempo. Tava vontade de sacanagem pra minha cara. Ganhar, vou te ganhar. Bicha não, mano. Bicha não, que é pior. Eu nem cobrei, cara. Tá fácil, moleque. Tá fácil, hein? Tá fácil, tá fácil, né? Tá bom, então. Tá bom, então. Usar no seu canal, time down. Ui, caralho. Pô. Ih, vai tomar. Ih, vai tomar. Ih, vai tomar. Ih, vai tomar. Ah, não acredito, cara. Tomou na cachola, hein? Só por Deus. Sei, sei, sei. Agora vamos... Vamos pro de Vera aqui. Tira essa cara, vagabundo. Tá ligado, ó. Tira essa cara, vagabundo. Ih, tá de alto. Ah, moleque. Que bala foi essa, mano? Que bala foi essa, mulher? É louro, José. É louro, José. Tá muito fácil. Vamos morfar, vamos morfar agora. Eita, porra. Só tem... Ah, agora vai. Agora vai, agora vai. Ah, o vagabundo só fica escondido, mano. Oh, oh. Porra. Essa WM aqui tá danificada. Ui. Aê, porra. Ui, acertei varado. Acertei, certeza. Opa. Ah, meu Deus. Não é, não é. Caralho, 5x5, viado. Porra. Não vou perder, não, hein? Vou perder, não, porra. Vamos ficar mirado nessa, caralho, porra. Vai fora, moleque. Vai dessa mira aí. Muito fácil. Vai dar tempo nem de sair. Ah, só chora. Só chora. Que mirado o quê, rapaz? Que não vai dar, rapaz? Que não vai dar o quê, velho? Então, peraí, então. Bora, me dá, cara. Ah, tá de brincadeira comigo, mano. Não tem como. Não tem impossibilidade, velho. Sabe, Xander. Ele perdeu dois. Eu vou escolher qual que eu poste. Quer virar o lado? Quer virar o lado? Bora, então. Vamos que vamos. Ah, caraca. Olha onde essa mira passou, filho. Olha onde essa bala passou, moleque. Que que é isso? Só por Deus, irmão. Desenhou minha cara. Ah, não, mano. Vou nem falar nada, hein. Vou nem falar nada, que eu não jogo esse joguinho aqui. Então, vou nem falar nada. Não, peraí, então. Vai, mete a cara, mete a cara. Então, vamos ver se tu é bom, então. Que bala, moleque, caralho. Não tem como, não tem como. Só, só chora, moleque. É a única coisa que tem. Causando a imboot. Causando a imboot. Só chora. Cadê todo? Ah, não. Ui, caralho. Já foi varado, não. Caraca, já tinha dado aquela velha varada, hein, jovem, já. Vem com essa tua casinha. Vem com essa tua casinha. Tem que dar que essa. Só chora, só chora, moleque. Vai, vai. Só vale que essa agora. Só vale que essa. Tá valendo. Pô, tu tá mirando pra caralho. Só vale que essa. Tá valendo, tá valendo. Uh. Feste. Uh. Uh. Eita, a bala passou, foi longe agora. Uh, cai. Uh. Uh. Vem. Só vale que essa, hein. Quero... Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. O que eu tô mirando? Ai, caralho. Ah, quer. Só vale que essa. Só vale que essa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, só vale que essa. Se eu ver no vídeo sem ser querido, vou dar dislike. Vou logo avisar. Pode olhar, pode olhar. Agora ficou novo comigo que só quer esse tirando. Vai ser GG, nossa. Cadê, cadê. Caralho, velho. Tem que pegar o tempo da... Vem, vem. Da... Vem. Porra. Passa é longe meus tiros. Oh, oh, cara. Caralho, velho. Não dá não, dá não. Meu Deus. Peguei. Ah. Não acredito. Morre, desgraçado. Morre. Acabou a bola. Tá muito fácil, jovem. Tá muito fácil. Tá mirando com você. Tá muito fácil. Uh. Foi não, foi não. Eu juro, eu juro. Pode olhar aí. Quem vê mirando aí, pode dar dislike, jovem. Só foi Deus, irmão. Só foi Deus. Não, não. Isso aí já é sacanagem. É, ó, bala bonita agora. Agora tu é, né? Cadê você? Uhulha, velho. Ah, não. Ih, rapaz. Acertei. Eita, porra. Apenso, hein? Aquele... Ah, meu Deus do céu. Ih, meu Deus do céu. Ah, só foi Deus. Só foi Deus. Tinha miado, viado. Na primeira bala tu acertei. Eu vi. As coisas das mais puxas de sangue, né, aparelho. É, é, é. Agora, como já tá garantida a vitória, agora eu já vou trollar. Vou fazer uma bala bonita aqui. Tá trollado aí, né? Tá aqui. Ah, meu Deus do céu. Não tem como não, mano. Um segura, moleque. 3x1, 3 vitórias. E na que tu tem, eu quero 3x1. Ah, que comércio é essa, né? Bora, bora, bora. Vai, bora, 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 bora. Vai, bora, bora. Ihhh, facinho demais, ó. Rapaz, eu tô cansado de ganhar x1. Sério mesmo, bicho. Eu já tô pesando. Tá pesando aqui. O ombro já tá... Tá muito foda, bicho. É porque se tem sorte de vez em quando. É porque se tem sorte de vez em quando. Reagei, reagei. Porque senão tá triste, hein? Quer que eu te mato como? Olhando minha arma? Eu quero que você me mate de qualquer jeito, porque tá difícil, hein? Então morre aí, então. Eita, porra. Acabou as balas. Ih, eu tô só a merda. Ah, eu tava com 5 de HP, viada. 5 de HP, porra. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5. Tá muito fácil, cara. Não, sério mesmo, sério mesmo. Sério mesmo. Tá muito fácil, fiada. Não, 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 segue. Tá foda pra tu, viu, cara? Não tá em sua cameta, viu? Meu Deus. Não, eu acho que esse jogo deve tá bugado, cara. Não tem como, só eu ganho. Ih, já morreu. Já morreu, já morreu. Tá aminado, tá aminado, tá aminado. Tá aminado, tá aminado. Vou matar varado. Vou matar varado, porque eu sei que ele tá aminado. Vou matar varado. Meu Deus, já. Desiste, 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 pô. Você ganhou, desiste. Ai, caralho. Não tem possibilidade o negócio desse? Ai, Jesus. Jesus, tá 6 a 0, Jesus. Tá muito fácil. Mano, tem que tirar pra cabeça, amor. You wanna get high, man? Legendas por TIAGO ANDERSON